Música Olha, o Clube da Criança tem uma programação toda especial em comemoração ao Dia da Criança, não podia ser diferente, né? A gente já sentou aqui porque eu quero saber das novidades, a Odíria tem preparado assim inúmeras opções para divertir a criançada durante essa semana, né? Ah, com certeza, né? A gente está durante essa semana inteira fazendo brincadeiras com as crianças, divertindo, interagindo e em especial no dia 12, no sábado, a gente vai ter vários tipos de brincadeira, cantiga de roda, dança das cadeiras, enfim, Várias atrações com brindes, né? Para alegrar exatamente o dia especial que é o Dia da Criança, não que seja somente no dia 12, enfim, a semana toda estaremos aqui, convidamos as crianças para virem se divertir aqui com a gente Aí durante esse período as crianças vão, vai ter uns brindezinhos, vamos distribuir algodão doce também, né? Para as crianças, enfim, eu acredito que vai ser um sábado super divertido A partir de que horas? O Clube da Criança abre a partir das 10 horas da manhã, enfim, a partir das 10 horas da manhã, às 22 horas, estaremos aqui para atender a todas as crianças com bastante diversão A gente tem a parte dos bebês, que é o cercadinho, com bastante variedade de brinquedos, temos o castelinho, temos o escorrega, temos a piscina de bolinha, que é um lugar que a criança ama O camarim também, que o camarim, nossa, a criança vir para cá, ela tem que colocar uma fantasia, ela vai lá, escolhe, as meninas ajudam nos acessórios Filmes também, tem crianças aqui que eu chego a ver, às vezes, acho que brinca tanto que deita aqui para descansar um pouquinho também, né? Então nós temos os carrinhos também, temos a gangorra, enfim, é uma variedade de brinquedos que a criança realmente tem a escolher aqui dentro Tudo monitorado, né? Tudo monitorado, nós temos várias recriadoras, né? Para exatamente dar o suporte à criança, acompanhar, auxiliar e interagir, que é o mais importante E subindo, a gente tem ali o espaço festa do Clube da Criança, que também é super bacana e traz aí inúmeros serviços agregados, né? Porque a Odíria cuida do buffet à decoração, ou seja, o papai e a mamãe não vão ter nenhum problema para realizar o evento do filhote, né? Com certeza não, é só vir aqui com a gente, Odíria, eu quero uma festa da princesa, do Batman, que a gente faz de acordo com o gosto do pai E vem realmente, quero assim, no dia vem de convidado, eu costumo dizer até que o pai e a mãe vem de convidado, né? Porque ele não precisa se preocupar com nada Quem quiser organizar sua festa de confraternização de ano, a gente tem um espaço super bacana, onde os papais se divertem lá em cima E as crianças ficam brincando, porque hoje em dia, quem tem filho sabe, a dificuldade de deixar em casa, final de semana, só, enfim Traz para cá, que a gente faz a festa com eles também Muito bem, quais são as vantagens de participar do Clube da Criança? Você tem algumas parcerias também? Ah, temos sim, a gente tem parceria com a OAB, a gente tem parceria com a ASMAC, Senge, nós temos também um desconto de cinema Que na sessão, durante a sessão, o cliente ganha 30% de desconto, nós temos também um desconto de balcão A criança que passa uma hora, ela ganha 15 minutos, a criança que passa duas horas, ela ganha meia hora E temos também um pacote que é uma venda antecipada, o que seria a venda antecipada? O cliente compra 50 tickets de meia hora, com desconto super bacana, ele chega a economizar, assim, quase que 150 reais no pacote Eu convido a todas as crianças, né, a virem, não somente no sábado, mas no decorrer dessa semana A gente está aqui, a inteiro dispor de todas as crianças, para realmente satisfazer aquela alegria da criança Em vir, brincar e passar o dia conosco, podem trazer, que eu tenho certeza que elas vão gostar bastante desse dia A gente está aqui, eu tenho certeza que elas vão gostar bastante desse dia